Pelo menos dois dos 26 recibos de aluguel em São Bernardo, apresentados pela defesa do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, apresentam datas de pagamento que não existem no calendário. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a família do ex-presidente Lula ocupa uma cobertura vizinha ao apartamento dele em São Bernardo do Campo, paga pela Odebrecht como forma de propina ao petista. Mas Lula sustenta que a cobertura estava alugada no nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia, falecida em fevereiro deste ano. A defesa do ex-presidente apresentou ontem ao juiz Sérgio Moro 26 recibos de aluguel referentes a uma cobertura vizinha, além do contrato de locação do imóvel. Os documentos têm assinatura do proprietário do apartamento Glaucus da Costa Marques, mas não tem firma reconhecida em cartório. Pelo menos dois dos 26 recibos de aluguel têm datas inexistentes no calendário. Num deles consta a data de pagamento no dia 31 de junho de 2014, mas o mês vai até o dia 30. Mesmo caso do aluguel de R$ 4.300,00 pago no dia 31 de novembro de 2015, que também não existe no calendário, já que o mês vai apenas até o dia 30. O dono do apartamento é o empresário Glaucus da Costa Marques, que assina os recibos. Ele é primo do compadre de Lula, José Carlos Bunlay. A defesa de Glaucus não se manifestou sobre a veracidade dos recibos. Durante depoimento ao juiz Sérgio Moro, o empresário disse que nunca recebeu aluguel pelo imóvel e que comprou a cobertura a pedido de Bunlay, que prometeu reembolsar o valor, mas nunca o pagou por isso. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, minimizou os erros das datas nos recibos de aluguel referentes ao apartamento São Bernardo do Campo. Ele disse que o proprietário do imóvel, Glaucus Costa Marques, é quem errou na emissão dos documentos. O importante, segundo Zanin, é que ninguém contestou a veracidade do documento e a assinatura do proprietário do imóvel.